Na frente do Hospital dos Ferroviários, muitos pacientes, pessoas que vieram de longe fazer cirurgia agendada para hoje. A senhora veio de onde? De Guarapari. Fazer que tipo de cirurgia? De Variz. De Coporanga. Para fazer que tipo de cirurgia? Variz. De Guaçuí. Para fazer o que? Cirurgia para Variz também. A senhora foi chamada para vir, foi ligar, sexta-feira falaram que estava confirmada a minha cirurgia. Eu saí de casa três horas da manhã, estou aqui em jejum até agora e nada. As donas Benedita, Luciane e Geomara trouxeram até travesseiros, certas de que iriam ficar internadas. Elas vieram de São Mateus e também fariam cirurgia de Variz. Trouxe até o travesseirinho para ficar mais confortável, mas não teve jeito não. E ninguém falou nada? Ninguém falou nada até agora. Sem contar que nosso ônibus vai chegar 4h20 aqui, tá? Nós vamos ter que ficar fazendo o que aqui? Vai ficar onde? O motivo do cancelamento das cirurgias está na greve da equipe de enfermagem. A categoria, que está sem receber há três meses, resolveu cruzar os braços. Uma paralisação que pegou de surpresa até os médicos. Todos os médicos estão vindo todos os dias, estão presentes aqui. Hoje mesmo tinha dois anestesistas, cinco cirurgiões, três cirurgiões vasculares, um cirurgião geral. Enfim, a equipe toda para operar. Infelizmente, não há suporte de medicamento, de enfermagem. Infelizmente, nós não podemos operar. De acordo com o diretor técnico, 136 profissionais estão parados. O hospital, que só atende SUS, está há meses sem receber repasse da CESA. Uma auditoria realizada dentro da unidade teria encontrado irregularidades no uso do dinheiro público. Por isso, o repasse foi suspenso. Mas o diretor técnico, o doutor Elcio Menezes Couto, contesta. Os funcionários disseram que viriam, como tem vindo ultimamente, mesmo com quantidade menor. Estão fazendo 30 cirurgias por dia. Foi surpresa até para o hospital que esse funcionário compareceram. Estão exaustos, aguardando o salário, aguardando uma solução que o Estado, até hoje, não se prontificou a fazer. Estão exaustos, aguardando uma solução que o Estado, até hoje, não se prontificou a fazer.